Live Mundial FM Pensamentos perniciosos Ai, Armin, o que é pernicioso? É aquilo que vem agradando e acaba te fazendo é um mal muito grande são muito perigosos então esses pensamentos perniciosos repetitivos eles vão causando aos poucos isso é um toque violento e a maioria das pessoas tem elas não conseguem se desligar do passado elas não conseguem se desligar do que fizeram anteriormente para se verem numa vida como eu falei, para tocar para frente que a rádio, que a vibe mundial usa para tocar vida para frente não, elas voltam na perniciosidade no mal estar nas coisas ruins do passado são pessoas que não esquecem ou se lembram sempre, né? porque não há pensamento pior e repetitivo do que aquele que você não esquece eu não digo esquecer que você não vai lembrar de muitas coisas não, não é isso a pessoa tem ela tem uma caixinha de memória ali, né? mas ela faz daquela caixinha de memória o usual dela o habitual dela ela não sabe lidar com o que é presente e com o presente que ela é agraciada ela vai viver idiotices do passado tem dois ouvintes na linha? então vamos lá vou continuar falando daqui a pouco porque você ouvinte é mais importante do que ficar me ouvindo falar o que eu faço, né? que aí você vê o que eu estou fazendo alô? alô? quem está falando? a Mayra? tudo bem, Mayra? tudo que bom tudo, tudo não deve estar, né Mayra? é tem alguma coisinha aí falhando, né? é, eu ando um pouco ansiosa muito ansiosa muito ansiosa, né? então os pensamentos seus são de maritacas assim brigando o tempo todo, né? é já tem cativeiro é e você quer saber a origem disso? eu quero Mayra então, Mayra esses teus pensamentos é pela tua forma de falar de se expressar, né? você percebe? antes eu vou perguntar coisas da sua percepção tá? você percebe que você não dá sequência a um assunto? verdade você começa e corta você começa e corta quando você não dá sequência a um assunto o que você está fazendo com você? você não está mostrando quem você é interiormente você tem medo de se expor só que nem você tem consciência de quem você é interiormente é isso? aham entendeu? entendi então esse corte que você vai dando porque você vai falar até um certo ponto e muito pouco e corta e fala e corta eu sou um pouco fechada um pouco não um pouco sou eu é, muito você é muito aham entendeu? o que que é isso? se você fizer um agora nós vamos ter que caminhar pra trás, né? lá pro passado se você fizer um retrospecto da tua vida lá pra trás você deve ter uma irmã uma prima alguém mais velha que você tem e essa era muito falante muito dada muito brincalhona muito aparecida aham né? aham e ela te abafava porque você era mais nova aham ela não te abafava você se sentia abafada não é isso? é aí você ficava quietinha num cantinho pra não ter que passar vergonha de não se expor como ela sacou? sacou? só que você cresceu com isso essa é uma das pequenas coisas que eu estou falando e foi e foi colocando dentro da sua cabeça o seguinte pensamentos repetitivos tipo eu fico com raiva você foi desenvolvendo a coisa chamada raiva tudo isso vem do medo né? é tudo medo eu tenho muito medo tudo isso é medo então esse medo ele passou a se transformar em raiva em inibição vergonha Vibe Mundial FM a rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM e me e-m-e-e e-m-e-e-e-e-e-e-e-e-e E aí